Demorou, mas chegou DJ Patrigo Please let it go Sento com fé Pra dançar Sento com fé Pra dançar A dança chegou e o people dançou DJ Patrigo, please let it go Boa noite, papo e dança do município Eu gosto da moto e da juventude Eu sou favor aos cunduristas Que devemos mudar de atitudes Para ajudar nossa sociedade Ainda bloquinha, façamos em cunha Do Edry, mas só quero é festata Aliás, quem sabe mais? O pão pode matar a fome e a água é que vai matar a santa Isso aqui é patriotismo Nós devemos ter um bom civil Dicas de Rima, só vó sovão Pra descer meu neto, não lhe dame Ei, toma sumo! De Rima, tenho os cabelos brancos Só que a baita, buspando o buraco Puto prata, tampa e homem burro do mundo Batuca preto, pra tirar peça Que grita mel, vocês são nenã Não vão comer Vento para venha Tu não para soar? Vento pra venha Vento para venha Tu não para dançar Vento pra venha Um só povo, uma só nação, faça essa batida do coração Quem muito luta, também conquista, desredece o chugaba na pista Vamos salvando o nosso futuro, 2100, isso que é seguro Não importa, tá feita com justiça, dança e balança, tira a camisa O tempo passa e nada feito, desça do lado, teu preconceito Não está tudo pra ti, mas sim pra vós, entende esse vídeo, curta essa voz Vem tu com fé, tuba, pra dançar Vem tu com fé, tuba, pra dançar Tuba, ela cuia mais que xinguba Nem bailarino, estamos truca, gostei de um ritmo de batuca Telefones a pedir, porque o outro dançou, banhou piripaca A dança não é perigosa, porque ela cuia mais que é gassosa Tem código de segurança, se o presidente já dança, está me mandando Chegou agora, está em liderança, trabalho e não vou dar confiança Eu corro atrás da minha fama, com um patrinho, estou mais em cima e num outro clima Pra você vai batalhador, seu telefone, eu devo avisar Levanta bem o carregadeira, sei que este som vai vir suer Mas de novo, você nem vai bater O nego é colher, é gatuno, agora aceita o meu ditadino O bravo colher é indeciso, para ser fama é sacrifício Ah, deixa pá, vocês querem conversa Eu sento que vem, tu vai, pra dançar E quem batriga, para o bita, solto o bita O romano tem uma putinha, tão longuizando esta batalha Porque as que os homens vestem com falha Trago o futuro imitador e tudo o que eu digo, fostas ador Respeito o que vem da garganta, força porcaria, não me espanta Quem é vivo sempre aparece, posso chocar pra você apotece Sento com fé, tu já, pra dançar, tu já Sento com fé, tu já, pra dançar, tu já Sento com fé, tu já, pra dançar, tu já Sento com fé, tu já, pra dançar, tu já Sento com fé, pra dançar, tu já E sou eu mesmo, sou só o D.D. Patrita